Olá, tudo bem? Como é que vai você? Nós estamos aqui muito bem. Vamos aproveitar então esse ponteirinho que eu tirei daquela planta aqui ontem, né? No vídeo que eu mostrei aí já para vocês. Ela está aqui na sombra. Vamos deixar ela aí uns dias. Mas tem mais coisa. Vou fazer os enxertos aqui, as raízes, ó. Tem quatro. Esse aqui é um caldex. Ele perdeu o ponteiro, mas está verdinho aqui. E esses aqui são raízes, igual aquelas uma que eu mostrei já para vocês ali outro dia. Temos mais esse daqui, ó. Deixa eu ver o ponteirinho aí. Essa daqui, ó, são estacas que eu coloquei na areia cascalha. As pedrinhas, né? Está aqui, ó. Essas duas aqui estão brotando, mas não está com muita cara, não. Mas essas duas, ó. Olha como é que elas brotaram. Ó. Então, provavelmente, tem raiz aqui embaixo. Vamos tirar elas também. E tem essa outra plantinha aqui, ó. Tem uma rosa do deserto também. Nem parece, né? Mas é. Olha o tanto de galinha que ela tem, ó. Está vendo? Só que ela está num vasinho pequeno. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela num vaso maior, para ver se ela cresce. Esse monte de galha aqui. Já pensou? Uma árvorezinha desse jeito aqui, com um monte de galhinha desse jeito aqui, dando flor. Ela ficou assim. Não foi intervenção minha. Olha aí, ó. Vamos passar ela para um vaso maior. Já pensando naquele esquema ali das raízes ficarem mais longas, eu vou apanhar, eu vou apanhar ela nesse vaso aqui, para ela ter bastante substrato mesmo. É desproporcional ao tamanho da planta. Mas vamos colocar ela aqui. Vou fazer aqui por um falso transplante, né? Vamos tirar ela e colocar ela no vaso. Olha, esse aqui é o vasinho, o mesmo vasinho que ela está. Já foi três aqui dentro. Vou acervar um pouquinho, né? Já é o quarto vasinho que ela põe ali. Já é, ela está bem de raiz, ó. Olha. 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 Mais de seis vezes o tanto de substrato que ela tinha, ela vai ter agora, né? Tem seis potinhos a mais de substrato nessa planta. E vamos acompanhar ela, para ver como é que ela vai se sair aqui. Deixa ela aí. As minhas, os meus caldecas aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é um trabalho de raiz, né? De estaca. Vamos tirar essas pedrinhas. Porque aqui é tudo pedrinha. Tem raiz, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto de raiz que essa aqui me deu nessa estaca aqui, ó. Olha só que lindo, ó. Essa outra também. Olha aí. Essa daqui não. E essa daqui tem uma raizinha, ó. Está vendo, ó. E as pedrinhas. Olha só que maravilha. Vamos guardar essas pedrinhas. Eu vou punhar mais. Essas duas aqui. Essa daqui não. Essa daqui eu vou plantar. Essa daqui já vai continuar aqui na areia. Vou deixar ela aqui. E aqui, vamos plantar essas estacas. Vamos poner elas aqui. Está certo, hein? Não tinha feito nem uma vez ainda teste com o pedrisco. E as quatro estacas que eu coloquei, três enraizaram. Uma não. Olha aí. Que beleza. Olha quanta raiz, ó. Essa aqui vai dar para fazer trabalho de raiz legal, ó. Ela saiu bastante raizinha, bem radiais, ó. Vou deixar ela um pouco mais nesse vasinho pequeno. Para ela enraizar um pouco mais. Depois nós passamos ela para um vaso maior, né? Aqui depois eu vou amarrar ela para ela não fazer isso. Essa outra aqui também. Essa daqui eu já vou deixar ela encostada na beiradinha. E aí, o que já fica fora é as nossas raízes. Vamos preparar a estaquinha. Então nós vamos tirar essas folhas. E aqui a ferramenta. Vamos desinfetar ela primeiro, né? E aqui o processo é o mesmo. Eu acho que eu vou fazer um enxergo nessa daqui só. Tá bom, só. Eu vou tirar aqui, ó. Aí. E aqui nós cortamos aqui também. Porque foi cortado ontem, ela já murchou, né? Tá bom. E aqui agora é aguardar. Tem que esperar ela secar a cola. Nessas aqui eu vou fazer uma coisa diferente que eu não fiz na outra. Vai ser fazer uma... Tipo de uma estufinha aqui, né? Com um saquinho de plástico. Para ver se pega melhor, né? Sim, os outros pegaram, né? Eu já mostrei aí, né? Você deve ter visto já o vídeo, né? Se não viu o vídeo ainda, onde eu mostrei o resultado dos enxercos das raízes. Dá uma olhada aí no card que eu deixei aí. Mas demora um pouco para secar, né? Olha aí. Deixar ela aqui agora. Essa já tá feita. Vamos para a outra planta. Mesma coisa, né? Vamos desinfetar primeiro, né? Essa outra... Vamos ajeitar aqui a botinha aí. Tirar essas folhas. Esse aqui também, só vou fazer uma. Fazer uma aqui. Vamos lá. Primeiro vamos fazer um cortinho aqui. Aí. E aqui também. Vamos para a nossa cola. Agora é aguardar de novo um tempinho para ela secar. Porque essas raízes, elas não brotam broto. Não sai broto de jeito nenhum. E fazendo isso, você forma uma plantinha, né? Vai ficar uma planta diferenciada, né? Pronto. Depois a gente acaba de selar onde ficou sem cola aqui em volta, né? Mas no momento, agora, vamos deixar assim. Esse aqui é um caldex. Ó. É um caldex. Uma plantinha jovem que... Que não sobreviveu com a parte de cima, né? Olha... Uma plantinha jovem que... Olha... Que não sobreviveu. Que não sobreviveu com a parte de cima. Que não sobreviveu com a parte de cima. Que não sobreviveu. Que não sobreviveu com a parte de cima. É um caldex. Vamos lá. Vamos para a outra raiz. Eu vou ver se eu faço dois. Essa daqui é a última. Tenho três galinhos ainda. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou tirar uma fita aqui. Vou fazer dois aqui em cima e vou tirar aqui para fazer um aqui do lado. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Vou tirar uma beiradinha aqui. Está difícil, hein? E uma outra casquinha aqui. Vamos fazer um aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Está difícil para mim ajeitar ela aqui. Vai dar um jeito. Vamos lá. Não vai dar para ver direito, não, mas eu vou fazer assim. A flora fica esperando, né? O tempo vai passando e aqui segurando ela. Pronto. Pronto. Agora as outras. As outras. Vou fazer uma aqui embaixo. Vou fazer uma aqui embaixo. Não sai daí ainda não. Você vai ver como é que eu vou fazer a estufinha aqui, tá? Então, vamos fazer uma estufa aqui em cima ainda dessas mudinhas. Então, espera mais um pouquinho aí. Enquanto isso, enquanto eu seguro aqui, que é a nossa última planta, já vai aqui embaixo aí, ó. E inscreva-se no canal. E aqui no finalzinho também, vai ter a playlist com as perguntas lá do nosso concurso. Vai ali e assiste. Você que não assistiu os vídeos ainda do concurso, né? Das perguntas. Assiste o vídeo. E no comentário daquele vídeo, deixa lá a resposta. A resposta é correta, escrito certinho, tudo certinho, para estar podendo concorrer lá ao nosso pré-bonsai de Bunganví. Ok? E ficou bom. Vamos ver essa daqui. E aí E aí E aí E aí E aí Então, olha só que coisa linda, né? Que coisa bonita, né? A nossa plantona grande ali, o nosso transplante daquela planta ali. O resultado das estaquias na areia. Na areia não, pedrisco. E aqui os enxertos de raízes, né? Mais enxertos de raízes. Agora vamos fazer uma estufinha nessas plantas aqui. Para ver se ela não perde tanta, não se desidrata tanto, né? Para segurar esses enxertos, né? Vamos lá. Aqui nós temos esse saquinho. Esse saquinho, a medida dele é 12 por 24. Nós vamos fazer isso. Isso aqui. Mas não fica bom, né? Fica. Quer ver o que eu vou fazer? Nós vamos pegar um elastiquinho. Vamos prender ele lá embaixo na planta. Aí. E aí o saquinho não voa, né? Aí nós deixamos uns dias, né? Não precisa deixar muito tempo, não. Deixamos ela uns dias com esse saquinho, né? Para poder conservar a umidade ali dentro, né? Esse daqui que está mais complicado. Esse aqui eu acho que vou ter que pegar um saquinho mais grande. Deixa ele aqui ainda. Vamos ver esse aqui. Muito bem. Esse daqui. Esse aqui eu acho que não vai dar, hein? Vamos ver. Esse não vai dar. Esse aqui eu vou ter que arrumar um saco maior para encaixar o vaso inteiro. Aí eu tenho um saquinho maior. Esse aqui eu pego um saquinho mais grande, assim, ó. E aí nós ensacamos ela inteira. O vaso está molhado, não está seco. Aí nós fazemos isso, ó. No vaso inteirinho. Vai deixar na cimera. Beleza? Se inscreve aí no canal. Deixa aí seu joinha. Um grande abraço e até o próximo. Tchau.